Oi, eu sou a Guamara, aqui do Mundo Mara, e hoje vou falar de uma série que eu assisti nesses tempos. A série se chama Rap, aqui a fotinho dele, e ele é baseado em quadrinhos do Great Morrison, que tem 4 edições. E a história em quadrinhos é bem legal, quanto a série, só que é bem mais direta. Na série é bem mais elaborada a história, tem mais personagens, tem personagens estranhos que você não sabe porque existe, mas tem lá. E começa a história de um cara, que ele era ex-policial, e ele começou a matar as pessoas por dinheiro. E em uma dessas vezes que ele matou 3 ou 4 pessoas, ele acabou tendo um infarto, um problema no coração, acho que é infarto. Ele teve um problema no coração, aí ele acabou desmaiando. Aí quando ele acordou, ele começou a ver um cavalinho azul. Esse cavalinho azul também tem asas, que é um pegaso, ele tem um chifrinho de unicórnio, então ele é um pegaso, unicórnio, um cavalinho. E com dentinhos assim, bem bonitinho, que a fotinho dele, se tiver. E ele começou a seguir ele e pedir pra ele ajudar ele a encontrar uma menina que chamava Hayley. E ele não sabe pra que encontrar uma menina que chamava Hayley, sendo que ele estava sendo perseguido por uma máfia, estava apanhando que nem um desgraçado, e tinha que ficar preocupado por um cavalinho azul falando de uma menina chamada Hayley. E ele acabou também contando uma coisa que não era à toa que ele via ele. Na verdade, ele era o pai dessa menina, que ele não conhecia. E depois disso, eles começam tipo uma luta contra a máfia, que na verdade raptou essa menina numa festa, num show. Foi um Papai Noel bem louco, que raptou ela. E eles iam vender essas crianças para pedófilos, essas coisas. E eles tinham que correr contra o tempo pra achar essa menina. E tinha esse safado da máfia que queria acabar com ele, porque ele tinha uma certa senha de um cara que não queria morrer. Ele falou uma senha que dava pra pegar dinheiro lá. Aí ele não quis, e também não quis passar a senha. Nessa série também tem um personagem capturador, que é um cara de cabelo preto, que é bem louco também. Acho que todo mundo lá é um pouco louco. Tem a policial, que ele teve um caso. E tem também a mãe da Hayley, que não parece na HQ. A mãe da Hayley que também tenta de todas as maneiras encontrar a filha. Eu indico você assistir a série e depois ler a HQ só pra relembrar, porque ela é bem mais direta e tem menos personagens. E é bem mais simples. E o motivo que eles sequestram são outros, que é um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Mas é interessante vocês lerem a série, lerem a HQ depois. Ela vai ter uma segunda temporada logo, logo. E então compensa muito assistir, porque na segunda temporada você não vai saber mais nada do que vai acontecer. Porque é tudo novidade. Tem o tal Dudu que aparece na HQ. Ele vai aparecer nessa segunda temporada. Eu tô ansiosa, porque a primeira temporada foi muito boa, o jeito que eles contaram a história foi muito bom. Eles foram fiéis à história, mas eles colocaram coisas a mais que deram uma implementada na história. Não ficou tão avulso, tão direto assim. Então eu tô esperando muito a segunda temporada. Espero que vocês gostem dessa dica. E assistem quem assistiu ou vai assistir. Deixem nos comentários falando. E por enquanto é só, gente. Até o próximo Andomara. Vou trazer mais coisas. Mais coisas que eu assisto, que eu vejo, que é muito bom. E até amanhã. Não. Até amanhã não. E até mais.